E aí galera, hoje é dia de montar PC Gamer e hoje eu vou montar um PC Gamer bem legal, bem top de linha do Rafael e o nick do Rafael é corintiano, então mais um aí da Fiel aqui que eu tô montando no canal PC top de linha com RTX 3080 e o Rafael joga jogos de FPS e também jogos MOBA eu vou deixar o link aí na descrição aí pra você ver as lives no Twitch que é show de bola e todas as redes sociais aí do Rafael corintiano, PC são top de linha agora eu quero ver aí alguém conseguir ganhar do Rafael e é um PC campeão demais aí, dá uma olhada RTX 3080, TUF Gaming X570, 32GB de memória XPG Spectrix aqui com muito RGB dois SSDs NVMe da XPG, fonte-core reactor de 850W, Ryzen 7 5700X e aquela pasta térmica Snow Dog pra deixar tudo geladão no gabinete da Galaxy Andromeda que é um gabinete muito bacana ele tem a frente tanto em mesh assim como eu deixei pro cliente, como em vidro, aí você escolhe se você quer usar vidro ou mesh e é um PCzão top de linha aqui do corintiano pro corintiano não perder nenhuma partida dá uma olhada, a máquina montada aqui no canal já vem com Windows 10 original e se você tá interessado em montar a máquina comigo, entre em contato pelas redes sociais aí, pelo Instagram, pelo Facebook, a gente troca uma ideia e eu monto um PC aí pra você de acordo com o seu orçamento e a sua necessidade lembrando que o link de todas as peças aqui tá na descrição e a máquina sai daqui protegida isso mesmo, Kaspersky Total Security por dois anos pra ele jogar, fazer suas lives e ficar tranquilão já que o Kaspersky não pesa no jogo e deixa você completamente protegido e se o seu PC tá sem proteção, você não vai colocar o seu time em campo sem proteção né não vacila, link aí na descrição do Kaspersky Total Security com 50% de desconto e com o cupom PROFIRAMOS mais 30% de desconto pra você proteger o seu PC, seu tablet, seu smartphone, seu notebook e jogar tranquilão, tranquilão bora lá ver todas as peças aqui, a montagem até o final, vem comigo o Corinthians marcou um golaço aqui na escolha das peças aqui, iniciando pelo gabinete Galaxy Andromeda branco, muito top esse gabinete processador muito forte, AMD Ryzen 5700X aqui oito núcleos, dezesseis threads aqui pra dar conta do jogo e da live e vai refrigerar aqui com watercooler Lion Lee aqui de três fãs e 120mm, 360mm, muito forte na cor branca quatro fãs aqui, sight de 140mm RGB aqui show de bola aqui, fã muito forte topo de linha, 1800 RPM máximo aqui memória aqui, XPG Spectrix D60G memória show de bola são dois kits de 16GB, então totalizando 32GB quatro módulos de oito SSD aqui, XPG Spectrix S40G de 256GB para o sistema mais um SSD da XPG aqui de 1TB para os games, show de bola placa-mãe topo de linha X570 Plus BR aqui, Tough Game com tudo que você precisa aqui para montar um Ryzen placa-mãe ATX e olha aí a estrela da máquina 3080 de 12GB da Galaxy aqui com três anos de garantia fã extra aqui, placa show de bola aprovada pelo Teclab vem já com esse suporte de placa de vídeo muito legal iluminado e uma fã extra aqui para colocar na parte de trás da placa aqui no backplate uma fã super diferente, fica super legal o projeto topo de linha, a placa é uma cavala gigante dois conectores de alimentação aqui de força três displayport e uma HDMI uma placa muito robusta e para alimentar tudo isso tem que ter uma fonte top aqui a XPG Core Reactor 850W Gold 80 Plus Gold aqui aprovada pela Cybernetics fonte top de linha com 10 anos de garantia vamos começar aqui montando o watercooler dá aquela olhada no manual vê todas as informações aqui vamos tirar as fãs aqui do saquinho soltar as travas aqui, soltar os cabos a fã tem dois cabos um para ligar no PWM e outro para ligar no RGB aqui a iluminação soltei tudo aqui três fãs brancas da Laira ali, show de bola tirei aqui a bomba do saquinho, o radiador vou separar aqui o kit para a AMD vou tirar esse da Intel aqui vem uma pasta térmica chulé mas eu vou usar aqui Snow Dog pasta térmica top de linha vou colocar o kit para a AMD aqui tirei o da Intel, é só encaixar e agora vou prender aqui seguindo as orientações do manual aqui as presilhas deixa eu guardar aqui o que é para a Intel que eu não vou usar, está aqui deixa eu separar vou precisar aqui dessa presilha para prender no socket AM4 já está no jeito selinho aqui na hora de instalar, não esquece vai ficar na posição no topo aqui o radiador tem essa pecinha de alumínio aqui para fazer o acabamento já vem com o cabo splitter aqui para fazer uma fan da placa-mãe vira 3 está tudo certo vai ficar na parte de cima aqui deixa eu colocar já as fãs no local aqui certinho aquele parafuso longo aqui é só fixar as fãs no local então coloquei o parafuso no lugar aqui e agora com a parafusadeira da Xiaomi aqui já vou dar aquele aperto no jeito, olha ela aí opa só prender todas as fãs aqui certinho como é bonito esse radiador aqui da Lion Lee aqui com essa parte né parece um aço escovado ali na frente vem dois cabos na fan um para ligar o RGB e o outro para ligar o PWM já liguei aqui os PWM para alimentar a fan para rotação não vou usar a controladora vou controlar pela placa-mãe e esse cabo Y aqui eu vou ligar tanto o RGB da bomba quanto os RGB das fãs e depois ligar na placa-mãe lá no conector a RGB de 3 pinos 5 volts olha aí o conector show de bola bora lá então aqui iniciar a montagem aqui já estou com a placa-mãe TUF Gaming X570 Plus BR aqui na mesa uma placa-mãe ATX então é uma placa-mãe grande para preencher bem o gabinete nota que ela tem dissipador de calor aqui ativa que é ventoinha aqui em cima do chipset que é uma característica das placas-mãe X570 dissipador de calor completo aqui no VRM se quiser ver o vídeo dessa placa-mãe para ter mais informação tem review dela no canal bora lá vou iniciar aqui pela instalação dos SSDs dos NVMe vou começar aqui colocando o pininho de fixação que acompanha aqui a caixa da placa-mãe aqui na posição 2280 no terceiro na terceira bucha aqui então abriu o soquinho cuidado para não perder o parafusinho e a bucha vou rosquear aqui no terceiro com a mão mesmo já está no lugar e vou colocar aqui esse que vai ser para o sistema operacional o XPG Spectrix S40G de 256 GB aqui para colocar o Windows os drivers os programas para fazer live e tudo mais então uma unidade aqui que além de ter 5 anos de garantia e um excelente desempenho ainda tem um RGB aqui para trazer todo aquele charme aquele glamour para o PC bora lá instalar está aqui a unidade deixa eu mostrar de perto para vocês ela tem um dissipador de calor aqui de alumínio e as laterais aqui com iluminação aqui na parte de trás as informações aqui ó Spectrix S40G 256 GB bora colocá-la no M.2 tem um pedaço menor e maior não tem como colocar errado ele entra inclinado aqui no slot M.2 basta encaixar e agora colocar o parafuso parafusinho bem fininho tá lá M.2 aqui instalado com sucesso agora a segunda unidade aqui essa é para colocar os jogos de 1TB XPG SX 8100 também um NVMe PC Express 3.0X4 show de bola aqui ele vem aqui sem o dissipador de calor se você quiser instalar por exemplo no notebook que não permite o dissipador de calor mas vem também aqui dentro da caixinha olha que legal com o dissipador de calor bem fininho ó que legal bem fininho se você vai instalar um notebook por exemplo eu acho que na maioria dos casos não vai atrapalhar e ele vem assim ó deixa eu mostrar para vocês dá para ver a controladora dele da Realtec aqui RTS 5762 e os chips aqui da data de NAND flash aqui na parte de trás aqui ainda tem chip na parte de trás aqui tem uma etiqueta aqui não pode remover para não perder a garantia garantia de 5 anos garantia top da XPG está em M.2 2280 de 1TB nesse caso aqui a gente vai instalar nesse slot M.2 que tem o dissipador de calor da placa mãe então vou remover aqui o dissipador retirar aqui da parte de baixo do dissipador aqui essa fitinha azul para que o termopad tenha contato com o M.2 com o NVMe tem que tomar cuidado para remover a fitinha porque parece um chiclete aqui é bem macio é bem mole pegajoso tá aí eu vou usar o dissipador duplo aqui tanto aquele que acompanha a placa mãe como esse que veio aqui no SSD então vou remover aqui a fitinha e vou só ver que ele vai entrar assim vou colar aqui olha que legal agora já ficou aqui mais estiloso e bora lá instalar aqui tem que colocar a buchinha de fixação também já esquecendo vamos lá posição 2280 de novo coloquei a buchinha de fixação no local agora vou entrar com o SSD NVMe e parafusar aqui na parte de trás tá aí o parafusinho bem pequenininho e agora colocar novamente aqui o dissipador de calor que acompanha a placa mãe e tá aí os dois SSDs M.2 NVMe instalados com sucesso XPGS 40G aqui para brilhar aqui na parte de cima e o de 1TB aqui para os games aqui na parte de baixo ambos com 5 anos de garantia para você ficar tranquilão tranquilão dando sequência aqui deixa eu fazer uma graça vou remover a bateria da placa mãe aqui basta apertar esse pininho aqui que ela salta e vou colocar um adesivo aqui que acompanha a cartela da placa mãe vou colocar esse daqui dessa vez vou colar aqui em cima na parte lisa tá aí deu um charme para a bateria vou voltar ela aqui para a placa mãe basta colocar aqui no no local e fazer uma leve pressão pronto olha já deu um estilo militar para a placa já deu uma escondida naquele brilho da bateria fica bem legal vamos dar sequência aqui agora vou instalar o processador aqui Ryzen 7 5 e 700X um processador 8 barra 16 muito forte para games e trabalho e para sobrar na hora de fazer a live também tem bastante processador vou abrir o socket aqui apertando a alavanca aqui para o lado aqui e para cima esse pino aqui do cantinho é quadrado coincidindo com esse pino aqui no processador deixa eu mostrar de perto para vocês olha lá e também é quadrado os demais pinos são chanfrados só no diagonal então basta coincidir aqui dessa maneira soltei o processador simplesmente cai no socket vou fechar a alavanca e está aí Ryzen 7 instalado com sucesso veio no watercooler essa pasta térmica aqui mas dá uma olhada uma pasta térmica sem marca sem nenhum tipo de identificação eu não sei quantos watts metro kelvin não estou falando que é boa ou ruim mas eu não tenho informação da pasta térmica então vamos retirar isso aqui da equação e vamos entrar aqui com snow dog agora sim uma pasta térmica premium que briga com as melhores passas térmicas do mundo e não custa tão caro uma pasta térmica nacional aqui eu já estou usando aqui esse ano de 2022 no canal aí o pessoal manda para cá para montar com o que é de melhor para os meus clientes olha aqui 12.8 watt metro kelvin para deixar esse cara aqui esse rising geladão bora lá instalar snow dog vem numa seringa assim já com o aplicador tudo certinho aqui capazinha e para aplicar você usa bem pouquinho então uma seringa dessa de 3 gramas para quem trabalha que nem é um de técnico rende muito eu vou fazer uma linha aqui na parte de cima do processador e agora com o auxílio da espátula aqui vou espalhar criando uma camada fina e uniforme tá aí uma camada bem fina e uniforme aplicada sobre toda a superfície do processador vou limpar a pazinha aqui para guardar para a próxima aplicação lembrando que a durabilidade depois de aplicado dessa pasta térmica é de 5 anos então só precisa fazer aquela preventiva para trocar a pasta térmica daqui a muito tempo bora lá agora entrar com o watercooler aqui prender no local antes de colocar a bomba no lugar eu vou ligar esse cabinho splitter que eu já mostrei para vocês na hora de montar o watercooler lá que faz 1 PWM aqui vira 3 já vou deixar no local aqui porque depois do watercooler instalado fica difícil ter acesso a parte de cima da placa olha lá eu tenho dois conectores aqui para fan dá para ler aqui CPU fan e CPU opcional então aqui no CPU fan eu vou ligar esse conector PWM aqui tem uma travinha uma guia de plástico não tem como ligar errado e vou jogar lá para trás para depois ligar as 3 bombas do watercooler e nesse daqui que ficou aqui do lado eu vou ligar a bomba e esse conectorzinho aqui deixa eu mostrar para vocês de perto ele tem 3 pinos 5 volts é o conector onde eu vou ligar o controle ARGB aqui então vou entrar aqui com o monstro do watercooler deixa eu colocar ele aqui em cima da caixa do jeito que ele vai ficar na parte de cima do gabinete vou retirar o selinho aqui não pode esquecer de retirar esse plastiquinho e agora vou deixar a mangueira aqui para o lado da memória vou prender uma presilha e a outra presilha aqui no suporte original então vou prender de trás primeiro aqui agora prendi da frente deixa eu trazer esse cara para cá de novo fica aqui e agora eu vou levar no máximo possível aqui para a lateral porque tem um jogo para um lado e para o outro para dar espaço aqui para os quatro módulos de memória e vou apertar com a mão mesmo um pouquinho do lado um pouquinho do outro e agora com uma chave Philips dá o aperto final pronto para quem achou estranho lá e ali que não está na posição você pode rodar aqui e deixar do jeito que você quiser beleza water cooler instalado com sucesso aqui aqui na bomba tem os dois cabos aqui o que eu vou ligar lá no CPU fan ou no CPU opcional e esse que é para ligar o RGB que eu vou jogar para a parte de trás do gabinete também já vou ligar o conector aqui no local pronto já está no lugar bora lá agora colocar as memórias aqui olha a memória que mais tem RGB que você encontra no mercado aqui a Spectrix D60G tem RGB na parte de baixo tem RGB na parte de cima uma memória muito bonita e essa daqui é um par dois módulos de 8GB 3600MHz formando 16GB aqui na caixinha e o cliente quer 32 então na manada ele vai forrar colocar quatro módulos que além de ter muita memória na máquina fica muito bonito lá os quatro módulos completos de memória RAM bora lá instalar as memórias deixa eu mostrar aqui pra vocês a memória de perto ela tem essa peça aqui em aço escovado muito bonita um alumínio que imita aço escovado o logotipo da XPG aqui no meio na parte de cima aqui ó XPG no canto onde vai brilhar e olha e olha aí DDR4 3600MHz CL182222 memória top de linha instalação super simples a parte menor pra baixo aqui eu vou abrir os quatro bancos aqui no meu caso eu vou colocar o primeiro par da caixinha aqui no preto então encaixa por cima e faz uma leve pressão tá aí o watercooler não atrapalhou em nada a instalação da memória o segundo aqui eu vou colocar no preto também e agora eu vou preencher aqui com os outros dois módulos eita tem muita memória nessa máquina é uma fartura só vou colocar mais um aqui e mais um aqui na parte de baixo fala sério fica ou não fica bonita as memórias assim todas preenchidas imagina quando isso daqui brilhar como não vai ficar top a máquina bom tá aí dois SSD XPG instalado dois kits de memória quatro pentes aqui quatro módulos instalados também da XPG garantia vitalícia show de bola o Ryzen 7 aqui no lugar com o Snow Dog e o watercooler aqui que dispensa comentário de 360mm da Lion Lee bora colocar tudo isso aqui no gabinete vem comigo bora lá dar sequência na montagem aqui tirar a fonte Core Reactor aqui da caixa vem os cabos separados é uma fonte totalmente modular aqui já tirei a fonte é uma fonte pesada parruda 10 anos de garantia tirei o selinho aqui pronto já não é mais nova agora vou ligar aqui os cabos que eu preciso aqui pra esse PC vou tirar tudo da caixa já vem um cabo de força aqui e um monte de cabo aqui eu vou separar tudo que eu preciso aqui então o cabo de CPU de 8 pinos mais um de 4 o cabo da placa mãe de 24 pinos os dois cabos 6 mais 2 PC Express pra ligar as placas de vídeo né a placa de vídeo lá vai dois mais um cabo aqui pra SATA vou separar tudo certinho olha aí o cabo pra SATA já separei e o que eu não vou usar aqui não fica tumultuando lá no gabinete eu vou guardar dentro do saquinho aí guarda tudo direitinho aqui beleza tá tudo no jeito deixa eu ligar agora os cabos aqui o conector pra alimentar a placa de a placa mãe aqui de 24 pinos tá no jeito mais os conectores de CPU aqui que vão ser dois e os conectores de PC Express pra ligar na placa de vídeo que também vai ser dois aqui aquele conector 6 mais 2 aqui vem tudo identificado na fonte certinho não tem como ligar errado agora o SATA pronto já liguei o que eu preciso fonte tá no jeito agora tá aí o gabinete que veio com a frente de vidro mas eu vou usar essa outra frente aqui de mesh que vai facilitar o fluxo de ar aí eu acho que vai ficar mais bacana se o cliente quiser ele troca não tem problema dá pra pôr e tirar aqui escolher entre usar o vidro ou usar a frente de malha já tem essa malha na lateral deixa eu tirar os dois parafusos aqui de cima e os dois de baixo pra soltar o vidro e aí eu vou colocar aqui a frente de mesh olha lá aí vai ficar bacana com a frente de mesh acho que vai ficar mais legal coloca nos comentários se você prefere vidro ou mesh tirei o vidro vou guardar na embalagem certinho aqui se o cliente quiser trocar amanhã é só puxar a frente do gabinete e trocar eu acho que assim o fluxo de ar é maximizado então ajuda a arrefecer o pc vou colocar as fãs aqui de 140 milímetros da site 1800 RPM aqui um excelente fluxo de ar fãs muito forte aqui bem silenciosa essa fã bem bacana olha aí as três fãs da frente já no jeito já passei os fios lá pra trás já posso colocar a frente do gabinete de novo aqui agora que eu coloquei as fãs aí vai ficar assim vai ficar bacana show de bola e agora tem mais uma fã pra colocar lá no fundo também de 140 milímetros encaixei o gabinete tem que fazer uma pressão beleza vamos lá pra parte de trás olha aí outra fã de 140 milímetros e vou parafusar aqui essa serve como exaustor tirando o ar quente do gabinete jogando pra fora as três da frente soprando o ar pra dentro do gabinete olha aí o último parafuso aqui já tá tudo no jeito show de bola olha aí vou tirar aqui essa parte de cima aqui pra poder instalar o watercooler basta fazer uma pressão aqui são travas de plástico beleza o gabinete tá todo desmontado olha aí a fonte core reactor fã pra baixo aqui vou tirar o suportezinho aqui vou encaixar a grade e parafusar aqui na fonte porque essa fonte entra por trás ela não entra pela lateral como é comum olha lá você prende a grade e agora que você prendeu a gradezinha você entra com ela por trás encaixa os fios aqui e agora você parafusa olha aí bem bacana já tá no jeito aí só encaminhando a rosca primeiro agora com a parafusadeira já dei aquele aperto aí fonte instalada filtro de poeira aqui na parte de baixo vamos lá dar sequência na montagem aqui todos os cabos já estão no jeito agora vou colocar o espelho da placa mãe lá no fundo cuidado para não se cortar basta encaixar de dentro para fora e fazer uma leve pressão só colocar no lugar ali beleza encaixei vou arrumar esse fio da fã aqui para não atrapalhar a hora que eu entrar com a placa mãe os pinos já estão na posição aqui para a placa mãe ATX lembrando que a placa mãe não encosta no fundo do gabinete vou entrar com a placa lá no local encaixar o espelho lá com a saída aqui da placa mãe certinho está aqui o conector de alimentação da placa mãe aqui um de oito e um de quatro já conectei já parafusei a placa mãe aqui com esses parafusos de rosca fina que acompanha o gabinete olha lá deixa eu mostrar para vocês então prendi todos os parafusos aqui certinho a placa já está fixa não encosta na chapa do gabinete tudo certinho olha aí a fã no lugar vou ligar essa fã do fundo aqui no SISFAN que fica aqui na parte de baixo e o cabo da bomba do watercooler eu passei ali por baixo para ligar aqui no water pump tem uma porta própria aqui para ligar a bomba do watercooler então liguei lá certinho e agora a fã do fundo ali no SISFAN beleza placa METX tem bastante conexão PWM para ligar as fãs então você pode ficar tranquilo olha lá já está tudo no jeito agora vou colocar aqui o radiador na parte de cima no topo do gabinete e parafusar tirei o filtro de poeira ali bora colocar todos os parafusos aqui deu tranquilo tranquilo esse gabinete é bem espaçoso para montar o PC com o radiador na parte de cima então de 360 milímetros ficou longe na memória tranquilo beleza olha aí já fixei o radiador colocar o filtro de poeira de novo e está no jeito depois tem o acabamento do gabinete ali ainda vou ligar aqui a conexão de alimentação da placa mãe de 24 pinos trava com trava não tem como ligar errado é só encaixar agora aqui USB 3.0 aqui também tem uma travinha não tem como ligar errado é lá do painel frontal do gabinete lá da parte de cima do gabinete é só encaixar aqui e fazer uma leve pressão tem um cortezinho lá no plástico e uma travinha beleza já está no lugar tudo certinho aí vamos continuar a montagem aqui na parte de baixo vou passar o cabo RGB lá para a parte de trás para depois ligar as fãs do watercooler eu já mostrei antes para vocês como é que é essa ligação e agora vou ligar aqui no conector RGB de 3 pinos 5 volts na placa mãe para controlar a iluminação pelo software da ASUS Aura 5 beleza está tudo certinho aqui agora aqui na parte de baixo vamos lá ligar o painel frontal aquele cabinho do botão ligue e desliga reset já está tudo aqui no jeito basta seguir a ilustração que eu deixei aí não tem como ligar errado achou o pino que falta é o botão ligue e desliga do lado do lado do ligue e desliga é o HD LED compostivo para fora debaixo do ligue e desliga é o reset e debaixo do power on do LED de máquina ligada é o HD LED compostivo também para fora olha aí segue a ilustração que não tem rolo vai dar certo escondi os fios para baixo agora tem aqui dois cabos das fãs da frente aqui PWM vou ligar aqui nesses cis fãs aqui na parte de baixo tem dois olha aí as fãs todas controladas individualmente agora aqui USB 2.0 já passei aqui uma fita isolante para dar um acabamento naqueles fios coloridos pode ligar em qualquer uma das duas portas falta o pininho no canto não tem como ligar errado e agora aqui o áudio frontal também que eu já passei a fita isolante falta o pino no penúltimo não tem como ligar errado tudo conectado certinho aí beleza olha que legal as memórias aqui e a bomba da Lion Lee agora vou ligar aqui na parte de trás os conectores o cabo de alimentação das três fãs do watercooler naquele cabo speeder que está ligado no CPU fan lá na placa mãe e agora os cabos de iluminação naquele cabo serial que eu passei para trás que está ligado no ARGB de três pinos cinco volts é só conectar os três cabos do radiador que sai lá e o cabo da bomba aqui está tudo certo tudo beleza olha aí liguei tudo agora aí eu vou passar esse cabo aqui que é o cabo das fãs da frente que é de quatro pinos 12 volts lá para a parte da frente do gabinete para conectar na placa mãe beleza e agora vou ligar as fãs aqui insere uma na outra esse cabo não é o de alimentação é o cabo de iluminação tem uma setinha para você não errar setinha com setinha e por último eu vou ligar ali a outra fã do fundo beleza aqui ó setinha com setinha aqui quatro pinos 12 volts não vou ligar esse cabo porque a placa mãe não tem USB tipo C olha aí a bagunça de cabos não tem jeito é cabo para todo lado mas é fácil de organizar porque o gabinete tem bastante espaço pronto já dei aquele tapa prendi ali com os velcros passei um laque ali para deixar tudo certinho olha aí que bacana tudo arrumadinho certinho na parte de trás depois é só pôr a tampa fechar e está tudo certo deixa o like aí olha essa placa de vídeo que legal vem com essa fã extra aqui para fazer um push and pull na última fã ali que é vazado você não tem backplate na parte de trás é vazado e aí você consegue ter um arrefecimento da placa de vídeo melhor aí basta encaixar uma travinha de plástico não tem segredo tem que ligar aqui na placa de vídeo o cabo para alimentar só entra de um jeito ele tem uma travinha beleza e agora prender a fã aqui tem umas travinhas de plástico aqui dos dois lados vou encaixar vai fazer uma leve pressão aqui ele vai fazer um click aí olha que bacana diferente posta aí se você achou legal essa ideia da galaxy ou não coloca aí nos comentários eu achei bem legal bem diferente beleza a placa de vídeo já está no jeito é uma cavala essa placa não tem olha aí os heat pipes niquelados uma placa muito parruda muito forte aqui e olha que bacana ela vem com um suporte para placa de vídeo aqui também com iluminação RGB vai ficar assim deixa eu tirar o plástico de proteção aqui e montar ele ele tem uma outra travinha que vai ser o apoio então tirei o plástico de proteção aqui do acrílico ficou mais bonito ainda olha aí que bacana coloca aí se toda a placa tripofã deveria vir com suporte para a placa de vídeo posta aí nos comentários se você gostou da ideia olha lá vou medir e colocar aqui os parafusos não tem segredo tem uma regulagem pode ir um pouquinho para cima um pouquinho para baixo para a direita para a esquerda aqui vou prender aqui com a parafusadeira da Xiaomi todos os parafusos aí olha aí como ficou e depois eu vou fixar lá para dar o suporte sustentar a placa de vídeo que é pesada tem uma conexão RGB de 4 pinos 12 volts para ligar na placa mãe tranquilo vamos lá colocar a placa de vídeo já tirei aqui as travinhas aqui da parte de trás aqui do gabinete é de parafuso nesse gabinete da Galaxy então é só desparafusar e puxar e já tirei o restante dos parafusos lá para poder prender lá o suporte da placa de vídeo também tá aqui tirei as travinhas lá os brackets olha aí a placa triplo fan vou tirar aqui a proteção e colocar lá no slot PCI Express 16X abri o PCI coloquei em cima aqui certinho casou vou fazer uma leve pressão pronto a placa já está encaixada já está no jeito aí que bacana agora vou parafusar para fixar lá na parte de trás lá do gabinete está aqui os parafusos do gabinete parafusadeira aqui para dar aquele auxílio lá pá já está no jeito olha aí larga o like no vídeo alimentação aqui são dois conectores PCI Express 6 mais 2 2 de 8 essa fonte é legal que eles vêm separado não é aquele cabo Y que fica uma bagunça então coloquei dois de 8 separado fonte XPG Core Reactor é top demais até nesse quesito dos cabos aqui então vou conectar aqui trava com trava não tem como ligar errado liguei o primeiro vou ligar o segundo aqui também opa deixa eu juntar aqui o 6 mais 2 beleza olha aí que bacana está no jeito depois eu vou arrumar esse fio aqui certinho e agora vou colocar o suporte aqui para sustentar o peso da placa de vídeo olha ele aí o suporte de acrílico aqui né com os dizeres aqui da Galaxy agora vou ligar aquele RGB seta com seta ele está ligado em série junto com as fãs vai controlar pelo software da placa mãe fita isolante aqui para não soltar porque essa travinha aqui qualquer encosto que você dá qualquer esbarrão vai soltar então ó isolantezinho aqui para dar um acabamento beleza olha aí filtro de poeira já está no lugar vou colocar o acabamento na parte de cima do gabinete aqui que eu tirei para montar a máquina então o filtro de poeira fica escondido aqui é magnético é umas travinhas de plástico basta fazer uma pressão ele já encaixa beleza está no jeito agora as fãs aqui da frente ficou show de bola vou colocar o acabamento da frente também trava de plástico é só fazer uma pressão olha aí como ficou legal esse gabinete bacana olha aí a parte de trás tudo organizado certinho já remontei o gabinete de novo com os acabamentos comenta aí o que você achou desse PC olha o manual desse gabinete que legal vem todas as informações onde dá para colocar radiador fan filtro de poeira tudo certinho bem documentado parabéns aí pela Galaxy por um manual bem ilustrado olha aí o PC ligado aqui pela primeira vez olha como ficou legal essa iluminação aqui das fãs nessa tela nesse mesh tem esse mesh do lado aí eu gostei bastante do gabinete eu sempre gosto de gabinete que tem bastante espaço e esse é bem espaçoso esse gabinete da Galaxy coloca nos comentários o que você achou desse PC do corintiano se ele marcou ou não marcou um golaço aí nesse PC vamos dar uma olhada aqui na parte de dentro que todo mundo deve estar interessado aqui então bora lá conferir aqui olha aí o gabinete tem uma cover branca o gabinete é todo branco aqui que está escondendo a fonte Core Reactor você já vai ver as fãs de 140mm lá na frente jogando o ar para dentro do gabinete o suporte de placa de vídeo iluminado que é bem legal a placa de vídeo que é um monstro uma cavala essa placa de vídeo com aquela fã extra olha o SSD da XPG com todo o brilho o outro ficou escondido debaixo da placa mãe ali os quatro módulos de memória da XPG ali chamando muita atenção a bomba do watercooler da Lionel ali também bem bacana três fãs no radiador ali de 360mm na parte de cima tem esse acabamento na frente de metal escovado bem diferenciado esse watercooler da Lionel eu já montei vários projetos com ele a fã da Sight ali na parte de trás ali fazendo a exaustão também de 140mm é um gabinete bem largo bem bonito olha aí que legal posta nos comentários o que você achou aqui desse PC Gamer olha aí que bacana deixa eu tirar o selinho aqui do watercooler pronto já não é mais novo agora tirei o plástico e você tem a opção aqui de colocar uma pecinha de alumínio para fazer um acabamento diferente acho que dá até para personalizar colocar aí o símbolo do Corinthians se você quiser deixa eu pegar a pecinha aqui para mostrar para vocês primeiro deixa eu mostrar aqui que gira para um lado gira para o outro você pode rotacionar aqui a bomba e também aqui a pecinha de alumínio que eu estava falando agora olha que bacana dá um acabamento diferente ali você pode escolher com ou sem a pecinha e trocar a cor dá para colocar a iluminação fixa agora com esse arco-íris mas você escolhe a iluminação pelo software da ASUS você consegue controlar a iluminação desse sistema de refrigeração líquida vamos lá conferir aqui um outro ângulo do PC olha aí que bacana com certeza chama muita atenção aqui o suporte da placa de vídeo iluminado essa fã extra dá um arrefecimento diferente aqui um fluxo de ar bacana olha essa memória da XPG como é bonita e quatro módulos preenche fica muito legal eu sei que todo mundo que tem dois às vezes nem precisa mais de memória RAM tá boa a quantidade quer colocar quatro para dar esse visual completo deixar a máquina completaça esse radiador da Leia ali também é bem bonito com essa fita de aço escovado e tal na frente é diferente não fica aquela parte do radiador branca aparecendo acabamento muito legal da máquina excelente bom gosto do corintiano na escolha de todas as peças lembrando que você encontra o link na descrição de todas as peças que eu usei no projeto tudo comprado no Brasil by Terabyte Shop confere o link aí na descrição olha aí a visão de cima aqui para você conferir o detalhe daquela fan extra aquela fan que fica no backplate da placa de vídeo que diferente ela deu uma risca ela ficou bem perto da memória mas encaixou certinho olha que bacana essa fan diferentona coloca nos comentários o que você achou dessa fan extra olha aí pela parte de baixo dá para ver as três fans da placa de vídeo agora aqui junto com o suporte você vê que o suporte encaixa ali certinho no local na placa de vídeo ele é desenhado para isso ficou bem bacana e agora aquela visão clássica tripla para você ver a máquina de lado um detalhe mais na parte de dentro aí confere os detalhes aí não esquece de largar aquele like compartilha o vídeo também mais um PC montado aqui no canal Professor Ramos e com certeza o corintiano marcou um golaço com a escolha de todas as peças é um PC sensacional receba corintiano PC muito top de linha em todas as escolhas um gabinete da Galaxy com muito espaço dá uma olhada não é qualquer gabinete que você monta com water cooler na parte de cima de 360mm tranquilo sobrou espaço demais aqui ficou bem longe da memória é um gabinete que eu recomendo se você está pensando em montar aí com water cooler de 360mm no teto fãs vamos lá uma, duas, três quatro fãs da Sight antigamente eu chamava de Scout eu errei o nome desculpa a marca são fãs japonesas extremamente silenciosas grandes de 140mm com uma iluminação RGB aquela de cor fixa você pode escolher a cor ou deixar randômica como eu deixei aqui fã show de bola então o gabinete sopra o ar aqui eu deixei a frente de mesh no gabinete dá para deixar vidro ou mesh se o cliente quiser é só trocar puxa a frente coloca o vidro de novo e o ar sopra aqui para frente as fãs do water cooler jogam o ar para fora e essa do fundo de 140mm joga o ar para fora também excelente fluxo de ar e falando em fluxo de ar essa placa da Galaxy é um diferencial é uma triple fan pô, mas existe um monte de RTX 3080 triple fan mas essa vem com aquele detalhe a mais essa fan que você coloca na parte de cima ali da placa que vai ajudar a exaustão as três fãs aqui jogando o ar no dissipador de calor e mais essa fanzinha auxiliar na parte de cima jogando o ar para cima ela deu na risca parece que o engenheiro que projetou essa fan aqui conhecia aqui as memórias da XPG porque ficou ali um milímetro das memórias mas coube certinho ficou bem bacana e essa placa ainda tem mais um diferencial mais um capricho da Galaxy que é esse suporte para a placa de vídeo grande e pesada aqui em acrílico com iluminação RGB que é bem bacana dá um charme posta aí nos comentários o que você achou corinthiano marcou ou não marcou um golaço com essa máquina cara upgrade tem 32 GB de memória 4 módulos com certeza 4 módulos de memória a máquina fica muito bonita falando da parte estética mas com memória sobrando aí tanto para ele jogar quanto para ele fazer a live aí instalar o software de live e ficar sossegado inclusive o link para você ver as lives do corinthiano está aí na descrição curte lá o canal dele segue o cara que o cara joga demais e com um PC desse agora ele não vai ter desculpa para morrer tem que ganhar falando de armazenamento tem dois SSD não é um dois um para o sistema operacional aqui com 256 GB e mais um para os games de 1 TB SSD XPG aqui 5 anos de garantia garantia da memória vitalícia garantia da placa de vídeo de 3 anos fonte XPG Core Reactor 10 anos de garantia poxa é garantia demais o watercooler da Lionel se não me engano também são 5 anos de garantia o watercooler show de bola montam vários projetos aqui no canal com esse watercooler tanto de 240 quanto esse de 360 e está aí postem nos comentários é uma máquina de deixar qualquer um aí é um gol de placa não tem o que falar PCzão lembrando quer montar a máquina comigo aqui entre em contato pelas redes sociais eu monto o seu PC ajuda você a escolher as peças de acordo com o seu orçamento e com a sua necessidade a máquina sai aqui com o Windows 10 original legalizado tudo certinho e protegida não vai colocar o seu time em campo sem proteção seu PC está sem proteção link aí embaixo Kaspersky Total Security com 50% de desconto e com o cupom PROF.RAMOS mais 30% para você pagar baratinho e proteger o seu PC de jogos o seu PC de trabalho o seu notebook o seu smartphone deixar a casa toda protegida e só focar no que interessa que é a diversão e trabalho bom, tá aí fica com mais algumas imagens da máquina lembrando que todos os links estão na descrição e gostou do vídeo não esquece de largar aquele joinha se inscrever no canal se não é inscrito ativar as notificações e até a próxima Música Aqui, senhores e loucos, sou a porta de polícia, aqueles que acham que é fogo, eu vivo com a tricolícia.